E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de World of Warcraft e hoje a gente deu uma aceleradinha e o que aconteceu? A gente chegou a nível 30, quando você chega a nível 30 o que pode acontecer? Você pode pegar o Dual Spec, então o que você vai fazer? No caso, eu sou um guerreiro, eu fui aqui em Stormwind, eu estou aqui embaixo, e aí você fala com o seu treinador, olha que bug, isso aqui chama-se lag, e você põe aqui, vai ter uma quarta opção que eu já coloquei, que é como eu aprendo Dual Spec, e aí você fala com ele, você paga 10 de gold e você ganha outro spec, e aí quando você aperta N, aqui do ladinho vai ter duas, a minha outra que eu estava, lembra que eu estava de ARMS, e agora eu vou colocar como Protection. Por que Protection especificamente? Porque o Fury também é um DPS, tá? E como eu quero falar sobre tudo, eu vou colocar o tanque, porque muita gente ouve assim, ah, UPA de tanque é mais fácil, só que nem sempre a pessoa sabe tancar, sabe o que fazer quando você tancar. Então, primeiro, quando você coloca a dungeon, lembrando aqui, coloca o tiquinho no tanque aqui, e eu vou achar grupo. Quando você vai de tanque, é relativamente rápido o que você acha. E o que você tem que fazer como tanque? Como tanque, você tem que, principalmente, tirar os mobs das pessoas. Você tem que salvar o seu time, você tem que fazer com que todo mundo mire em você. E quando você está jogando de guerreiro, é um probleminha até. Não é um problema, é um probleminha. Por que é um problema? Você tem uma maginária, que é o Thunderclap, essa aqui. Ok? Essa. E se quando você fizer isso as pessoas não virarem você? E aí? Tá? E aí? Só que, peraí que eu esqueci do... Aqui. Isso. Vamos colocar isso aqui. Tem que arrumar a nossa barra. O 6 é muito longe. Tá bom, vai o 7. Eu não vou clicar tanto no 7, eu acho. Não, vamos colocar o AOE aqui, ó. Isso. Porque a gente sabe que toda vez que a gente começar, pá. Ok? Beleza. Então, o que acontece? Como você tem uma skill de AOE só... Porra, velho, tá demorando. Só foi eu falar que é rápido. Como você tem uma skill de AOE, e lembrando que você tem que ficar na instância defensiva, porque você gera mais ameaça, tá vendo aí, ó? Você toma 20% de dano e aumenta o quanto você gera... a sua geração de ameaça. Então, isso faz com que, se eu der 20 de dano, e alguém der 20 de dano, ele vem pra mim. Porque esse meu 20 de dano, o bicho vai considerar, tipo, caralho, que 20 é esse? Do que, tipo, ah, só aquele 20. Então, o dano que você dá não é necessariamente a ameaça que você dá, tá? Se eu der o mesmo ou o menor dano que a outra pessoa, eu posso gerar mais ameaça. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, tipo, tem a ver porque, assim, quanto mais dano, mais ameaça, óbvio. Mas não é porque você dá mais dano que é porque você vai gerar mais ameaça do que o seu tanque, por exemplo. Tanques têm maneiras de gerar ameaça. Como a gente viu outro dia, que isso aqui, o taunt, também é uma maneira de você usar e você fazer com que ele vire pra você, certo? Então, o que a gente vai aprender aqui? Bater em vários alvos diferentes. A gente tem umas habilidades completamente diferentes, só que o importante é falar dessa aqui. Shield Block. Todo tanque tem alguma coisa defensiva. E ali, ó, olha o que tá escrito ali embaixo, ó. Tá vendo? Vamos olhar ali embaixo, ó. Tá, escrito Shield Block. Em cinza. Active Mitigation. Mitigação ativa. Isso é muito importante porque tem vários chefes em raids que fazem uma coisa se o tanque não ativar a sua mitigação ativa. Então, o que que isso aqui faz? Eu vou levantar o meu escudo e eu vou bloquear todos os ataques milis por 6 segundos. Tá? Bloquear não quer dizer não tomar dano. Eu estou reduzindo o dano, mas não quer dizer não tomar dano, ok? E eu tenho duas cargas. E aí, esses bloqueios podem ser críticas aos blocos. Quando eu crito, eu também, eu reduzo mais o dano ainda, certo? Então, o que vai acontecer? Essa é a minha skill defensiva. Essa é a minha principal skill defensiva. E o que que é importante você ver? Ele tem duas cargas com 12 segundos de recarga. Só que ela fica 6 segundos. Então, na teoria, lembrando, na teoria, eu posso deixar 100% de uptime. Na teoria. Só que custa 60 de rage. A gente não tem tanto rage assim, não. A geração de rage não é tão alta. Tá? E aí, a gente tem o devastate, que não gasta rage, mas gera 5 mais. Tá? É... Desculpa. Que gera rage e faz com que o meu shield slange gere rage. Então, tá aqui. Que eu dou uma escudada no moço. 6 segundos de cooldown. E o crítico strike desse negócio faz o meu heroic strike fazer... É... Não custa rage. Que é esse heroic strike aqui. Que é o que a gente perdeu lá, lembra? Que virou mortal strike no Hermes. Então, assim. Você vê que aqui, ó. O heroic strike custa rage. Mas se critar aquilo, beleza. E o revenge é uma habilidade que... Eu ataco um cara... Tá? E dois pertos. Então, eu miro numa pessoa e bato em 3. Tá? Eu vou dar dano nesse alvo e 50% dos caras dourados. E gerando 20 de rage. Isso é importante. 20 de rage. Tá? E quando eu dodge ou parry, quando eu desvio dos ataques ou... É... Coloca a minha na frente, que eu não me lembro agora como é português. É... Eu reseto cooldown. Então, você vai ver que essa skill, às vezes, vai ficar resetando. Tá? Então, vamos lá. É nessa... Nossa primeira dungeon de tanque aqui do... Do guerreiro. É pra vocês verem como a gente vai... É... A gente vai mirar nos alvos, tá? Dungeon nível baixo. As pessoas não usam muito esse shield block. Porque, tipo, os bichos... Tipo, ah, não bate tanto assim. Mas é muito importante você aprender a tancar cedo. Pra depois você não foder o grupo. Então, se você acostuma com... Ah, não preciso usar isso aqui. Mais pra frente, quando você precisar usar, não vai ter. Você não vai saber quando usar. Então, você tem que saber quando... Quando gastar o rage e quando não gastar o rage. Principalmente quando você tá tancando o boge raid. Porque, tipo, não adianta o cara soltar uma bola de fogo e você levanta o escudo. Não vai adiantar em porra nenhuma. Tá? Tá aqui. Bloqueia todos os ataques milis. Quando ele bate em mim. Tá? Então, vamos... Beleza. Skate Monastéria. A Prist já tá aqui, ó. Ela deu o shield em mim. Eu vou lá. Bater no chão. Ó. A gente tem que bater. Ó, tá vendo que fica resetando? Ó. Diminuir o dano. Cancela a skill do moço. Tem que gerar rage. Chamaram mais bichinhos aqui. Bati em área. Ó lá. Eu tenho que gerar rage. E as pessoas tão chamando gente. Ó, gerei rage. Pronto. Tá difícil gerar rage aqui. Mais uma vez. Tá todo mundo em mim. Mais uma vez. Gerei. A gente tem que... Ó lá. Mais um moço aqui. Pronto. Você vê que a nossa geração de rage não é tão grande quanto parece. Tá? Mais sucesso. Aqui foi legalzinho. Só que as pessoas tão causando muito mais do que deveriam aqui. Tá vendo? A gente bate uma vez. Virou em mim. Tá? A gente precisa agora usar um pouquinho mais de skill. Vamos executar esse moço. A gente vai executar esse moço aqui também. E ele já puxou o boss. Tá. O priche ele tá com pressa. A gente já percebeu que ele tá com pressa. A gente vai usar o shield aqui. E agora a gente vai tentar gerar um pouquinho mais de rage. Vamos. Tá difícil. Vamos gerar rage. Pronto. Gerou. Escudada. Tá vendo que agora a gente não apanha. Gera rage. E acabou. Porque caiu. Caiu um negócio muito louco aqui. Vou querer. Vou querer. Vou querer. Pronto. Gerou rage. Maravilha. Olha lá. Você vê que ele tá ouvindo esse tush 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 tush. É o bloco. O boss tá no meio. A gente vai puxar ele aqui. Tá? Vamos lá. Vai acabar. A gente solta o negócio de novo. Lindo. Maravilhoso. A gente não tem como chegar ali perto agora. Mas. Tudo bom. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Deu bom. As pessoas não tem o mínimo de paciência com o tank. Tudo bem. A gente tá super acostumado com isso. O revenge bate em três. Exatamente três que temos aqui. Tá? Olha que maravilha. De novo. Thunderclap. Chegou. Chamou as pessoas. Tá vendo? Aqui o pessoal bate pra caceta. Tá vendo? A gente tem que gerar rede pra dar o escudo. Se a gente não der o escudinho. Fodeu. Uma pena pra cada um. Eu vou pegar a minha. Ó. Já chegar dando o bloco. Vira pra cá. E agora a gente vai ficar mudando de alvo. Ó. Cancela essa moça. Bloco de novo. Revenge. Isso. Maravilha. Bloco de novo. Se eu quiser ligar a minha skill defensiva. Eu consigo. Meu heal. Eu consigo. Mas não tem necessidade. Agora não tem porque eu. Ó. Charge block. Assim que eu gosto. Agora a gente vai lá e. Maravilha. Bloco mais uma vez. Tá vendo? Ó. O moço já chegou. Antes que ele bata em alguém. Eu tenho que fazer com que ele bata em mim. Magavilha. Magavilha. Temos pessoas ali no cantinho. Isso. Vou tirar esses bichos daqui. Eu não vou dar bloco aqui. Porque não tem necessidade. Por quê? Porque é tudo dano mágico. Tá? Tudo dano mágico isso aqui. Purifying flame. Tudo dano mágico. Esse é dano físico. Porque ele tem uma espada gigante. A gente vai dar charge já. Agora, velho. Vamos lá. Acabou o shield. Deu o shield de novo. Você tá vendo que eu tô apanhando porra nenhuma, né? Isso é bonitinho. É aqui que é bonito. Chegou. Deu o taunt já. Eu posso de novo. Ativar a minha skill. Block. Posso ativar a minha skill de... Que eu coloquei meu talento ali. Vamos lá. Ó. Ela vai reviver o Joe ali. Eu preciso virar e dar charge. Pronto. Aquele eu já chamei os dois. Tá vendo? Ó. Mudou de alvo. Shield. Destacou aqui. Mudou de alvo. Revenge. Fui stunadinho BR. Gastei rage de demas. Shield. Maravilha. Tá vendo? Tamo no sucesso aqui. Sucessagem. Shield de novo. E... Execute. É. A opra joga... Ela tem muito dinheiro. Ela joga muito bem. Não tem... Não tem o que falar da opra, né? Ela é uma pessoa fantástica. Opa. Puxa esse bicho pra mim. E eu vou ter que agora... Agora vai complicar um pouco. Vou ter que ligar isso aqui. E... Começar a chamar bichos. E ficar de costas sempre. De costas. De costas. De costas. Isso. Pensa que você... É... De costas pra parede, né? Pensa que você... É... Tá protegendo o seu cú. Pensa assim. Eu estou protegendo... O meu bem mais valioso. Digamos. É... Vamos dar já um... Negócio aqui. Tem que chamar aquele moço ali. Pensa que você... Tem... Sabe? Muito medo de acontecer alguém. Que alguém te estupre no meio do nada. Isso é a sua vida de tanque. Então... Fica de costas pra parede. O que essas pessoas estão chamando? Ó. Já dá taunt ali. O pessoal tá chamando... Tá causando muito hoje, né? Certo. O que a gente viu hoje, então? A gente viu que... Quando você tá de tanque... É muito importante que você... Sempre... Faça com que todos os mobs virem pra você. Eles fiquem em você. Certo? Essa é a primeira coisa... Quando você tem que fazer... É... Sendo tanque. E outra. Não só ficar em você... Como você tem que ativar a sua... Uuuuuh... A 45. Você tem que ativar... A sua mitigação ativa... Que no caso... No nosso coso... É o Shield Block. Tá? Que a gente tem duas cargas. E eu fiquei repetidamente falando isso no meio da dungeon. Quando atirava... Por que ativava... Por que não ativava, etc. Outra coisa muito importante que a gente aprendeu é... Interromper. Eu ganhei uma skill... Já faz um tempo... Foi near o 20 e pouco... É... Que... Você interrompe a magia... Você interrompe a... Você interrompe a pessoa... Tá? No caso... O jogador ou o mob. E você faz com que ele não possa soltar nenhuma... Skill daquela... Daquela escola. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Por 4 segundos. E aqui aparece que eu vou dar Silence. Olha, ó. Que dá Silence por 3 segundos por causa do meu Glyph. Tá? Que a minha jogada de longe... Que você vê... É uma... O Heroic Throw... Que é uma skill que eu jogo no cara... Também dá Silence. Tá ligado? Só que isso não funciona com o jogador. E... Também... No nível 25 a gente ganha os Glyphs. Os Glyphs o que que fazem? Eles modificam as suas skills em algum... Em alguma coisa. Então por exemplo essa... Eu faço... Faz com que... As minhas skills... É... O meu soquinho que cancela. E a minha jogada... O Heroic Throw... Também dá Silence em mobs. Tá? Não em jogadores. Isso é muito importante. Não em jogadores. E aí tem por exemplo... O Charge tem mais 5 de... 5... 5... Jardas. Tem que pegar mais longe. O Victory Rush recupera mais HP quando... Mata alguém. Tem vários. Todos esses modificam as suas skills... De um jeito diferente. Não sem... Não necessariamente melhor. Mas de um jeito diferente. Tá? E a gente tem também... Os Glyphs menores. Que os Glyphs menores... 99% são simplesmente... Visual. Então... Por exemplo... Quando eu dou Charge... Fica uma linha de fogo no chão. Tá? É... Quando eu tô com... É... Deep Ones no cara... Eu ganho mais de Band-Aid. Tipo... Tem algumas coisas... A maioria disso aqui... É tudo visual. Mas tem algumas coisas úteis. Mas o importante é... Glyphs modificam as skills... Que você já tem. Tá? Modificam... Pra ficar diferente. Não melhor, não pior. Modificam... Diferente. Ok? E... Ah... O que mais? E a gente viu... A gente viu dungeon de tanque. E é isso. Tá? E agora eu vou falar depois... Mais um pouquinho... Sobre esse Silence... E escolas de magia. Beleza? Então vamos lá ver isso aí. Tá, gente. Então a gente viu agora há pouco... Que nas dungeons... É muito importante você interromper. Tá? Eu vejo muita gente não interrompendo. E a diferença de você silenciar... Com aquele Glyph que a gente viu... E interromper... Faz muita diferença. E agora eu vou explicar outras coisas... Que faz a diferença do Silence e do Interrupt. No caso eu estou com o Paladino aqui... E a gente tem uma skill que todo mundo conhece... Que é o Divine Shield. Se você não conhece... O que ela faz? No momento que você solta... Você fica... Invencível por 8 segundos. E detalhe... Quando você está silenciado... Você consegue soltar. Porém... Se você for interrompido... Você não pode. E é isso que a gente vai ver agora. Então primeiro... Eu vou soltar uma magia normal. Tá? Você vê que... O Holy Light está saindo... E tem o Global Cooldown. Agora... No caso... O Phantomistina aqui vai interromper a minha magia. O que você vai fazer? Pode ver que todas as minhas skills... Dessa escola... Somente dessa escola... Vão parar. Quer ver? Ó... Tá vendo? Que aqui ó... Eu consigo soltar só uma skill... Que é a Devotion Aura. O resto tudo... Eu não consigo soltar absolutamente nada. E detalhe... O Divine Shield... Também não vai conseguir. Agora a gente vai fazer de novo. Agora... O DK vai interromper a minha magia. E eu não vou conseguir soltar o Divine Shield... Que está aqui no canto. Quer ver? Ó... Ó... Tá vendo que eu não consigo soltar. Por mais que eu queira... E detalhe... Interrupt não tem DR. Isso é a coisa mais importante... Interrupt não tem. E o que é DR... Que eu falei no outro vídeo... Eu expliquei rapidinho. DR é uma coisa... Que vocês tem que saber... Se vocês forem fazer PVE ou PVP... Os dois dão na mesma... O DR é o mesmo. Como é que funciona? Se você tem o mesmo status... Então a gente tem... Stand, Incapacitate... Tem vários diferentes... Que eu não vou falar agora. Mas o importante é... Quando você dá o mesmo status... Na mesma pessoa... No intervalo menor que 18 segundos... Diminui o tempo. Então como assim? Então por exemplo... A gente vai fazer aqui... Uma roda de stuns. Tá? O pessoal vai me interromper. E os stuns vão diminuindo... Até que eu fique imune... Ao stun. Então primeiro... O DK vai me stunar... Tá? Com o... O Asfixiate. Vai. Eles me stunou por 5 segundos. Tá? Você vai ver que está rodando. E agora... O Pantone Encina vai me stunar. O que na teoria... Seria 3 segundos. E foi para 1,5. E agora o DK vai me stunar de novo... Com o Remorseless Winter... Que seria 5 segundos. Só que a gente vê que agora... Ele vai... Ficar sempre 25%. E se eles me stunarem de novo... Eu fico imune. Tá? Então como é que funciona? O primeiro stun vai ser 100. O segundo vai ser 50. O terceiro vai ser 25%. E o último... A partir do 4... Vai ser 0. O meu personagem fica imune. Eu não tomo mais stun. Tá? Não adianta ficar spamando o stun. Eu vou... Vai aparecer imune. Tá? O intervalo vai ser 18 segundos. Se a gente esperar 18 segundos... É isso que a gente vai fazer agora. Tá? Você vai ver que os stuns vão ser normais. Então... Pantone Encina. Eu acho que ele tem stun de novo. Mistuna. E agora a gente vai rodar o relógio. A gente vai esperar 18 segundos ali. Contando o tempo do stun. Não é 18 segundos do stun dele. Tá? Então a gente vai fazer. Foram 3 segundos o stun. A gente vai esperar ali. E... Quando der 18... No caso a gente vai esperar agora aí. A gente vai fazer o DK stunar. Pode stunar. Você vê que voltou para os 5 segundos. Então na arena... Na arena e até em PvE. Quando você está parando um tipo de mob. É muito importante você não dar DR nas skills dos seus aliados. Tá? Fear e stun não rodam o cooldown. Como a gente viu ali. Ele acabou de mistunar. O Pantone Encina tem uma skill que dá fear. Ele tem o Intimidated Shards. Você tem como soltar aí. Tá vendo que o fear não roda cooldown com o... É... Não roda cooldown com o... Com o stun. Certo? Então uma coisa diferente. Ah que legal que agora alguém acabou de seguir a stun no meio do negócio. Que massa, né? Mas tudo bem. Foda-se vai ficar assim. Então assim... No mesmo jeito que a gente fez na dungeon nível baixo. Vocês tem que fazer na dungeon nível alto. Certo? Eu vou cancelar os elétrons aqui antes que for. Então a diferença do DR no nível baixo e no nível alto é o mesmo. Lembrando. O primeiro CC é 100%. O segundo é 50%. O terceiro é 25%. E depois é imune. Lembrando que é 25% do 100. Não é 25% do 50. Então se você estuna por 5 vai ser 5. Depois 2,5. Daí acho que vai tipo 1,25 ou 1 e pouco. E aí depois a pessoa fica imune. Então se você for estunar primeiro o stun mais longo. Certo? Aí depois o médio. E aí depois você para. Porque não tem porque você soltar um stun de 1 segundo. Que vai virar 0,25. Você só for dos aliados. E o importante é. O DR vai começar a contar do último stun. Ou seja. Se o DK e depois o Pantomistina misturarem. Seguido. Eu vou começar a contar 18 segundos do segundo stun. Não do primeiro. Certo? Então é isso. Então vocês estão vendo aqui. Eu só vou pedir para eles colocarem as montarias. Só para eles ficarem bonitinhos de novo. Porque eles chegaram de montaria bonita. E aí eu pedi para eles saírem para a gente fazer. Certo? Então pronto. Eles estão se mostrando aí para vocês. Então lembrando. Eu sou o Cadão. Eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu! Tchau!